Alô! Alô! Prova Oral Uma rubrica de Fernando Alvim Alô! Alô! Todas as tardes aqui na sua Antena 3 Um programa bem divertido para toda a família Basta telefonar e conversar É da Praça da Figueira E dos Jardim Zoológico Prova Oral Um programa para gente nova A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral Porque é Portugal hoje um país rico a nível mundial Mas pobre no contexto europeu? Continuamos a ser o país mais pobre da Europa Ocidental Quais as causas e o contexto histórico do nosso atraso? Como chegamos aqui? As causas são em primeiro lugar históricas Também existem causas contemporâneas O economista Nuno Palma quer repensar o passado Para reinventar o futuro Existe um fenómeno estudado em economia Que se chama a maldição dos recursos Esta quinta-feira Não nos atrasemos mais Na Prova Oral Às da 9 horas Na Antena 3 Estivemos à espera que o Natal chegasse Para trazermos o nosso convidado a estúdio Visto ele não morar cá Em Lisboa Mas sim Em Manchester Verdade? Convidado? É verdade É verdade? Não estamos a ouvir a tua voz Mas muito rapidamente vamos-nos ouvir Digo eu Ok É verdade Muito obrigado pelo convite Olha, obrigado nós Eu continuo a seguir ouvindo a tua voz Não sei o que é que O que é que estará a acontecer Alô? Alô, alô Voz do convidado Alô O 212 Terra Agora sim Agora já vejo a luz Ah, agora está Problema resolvido Bom, Nuno Palma Dizia eu Tu vives em Em Manchester Há quanto tempo? Já há uns 6 anos Tal? Eu gosto Seis lá quando? Vieste para cá quando? Agora? Sim Há uma semana Estava bom aquilo? Sim, aquilo está mais frio do que cá Como é que é a noite em Manchester? Não sei se estás à noite Mas havia aquela tradição As grandes noites de Manchester Pronto, quer dizer Os alunos fazem lá grandes festas É melhor não misturar muito Mas a cena da música é boa Tem boas bandas Sempre a tocar Tem carry mile Para se quiseres comer Assim um carilo Às duas da manhã É possível Não costumo fazer Mas é possível E... Tu gostas de morar lá? Eu adoro morar lá, sim Aliás, tu és professor Justamente lá Na Universidade de Manchester Mas não só Atenção És também professor aqui No Instituto de Ciências Sociais Da Universidade de Lisboa Investigador, sim Investigador No ICS Assim se diz Bom, tu lançaste um livro Que diz As causas do atraso português Estas causas Têm uma perspectiva histórica? Têm As causas Antes de mais São históricas Ou seja Se nós queremos perceber Porque é que hoje Portugal É um país muito pobre A nível europeu Mas sempre foi Não? Sempre foi Tudo depende do que se quer dizer Com sempre Desde o século XIX Desde os descobrimentos? Não, não Desde os descobrimentos não É mais ao contrário Estes descobrimentos são mais uma consequência Do que acontecia no país Do que uma causa da riqueza para o país Riqueza em termos comparados Todas estas sociedades Eram pobres a comparar com As sociedades em que nós vivemos hoje Então, Portugal era um país rico Nessa altura de descobrimentos Porquê? Era rico porque tinha um contexto Institucional e um contexto Que tem a ver com o que aconteceu Na sequência da reconquista Em que Portugal e Espanha Eram uma espécie de sociedades De fronteira da época Era uma espécie de sociedades Em que havia É como o faroeste do século XIX Em que havia relativamente poucas pessoas Em relação à terra disponível Por um lado E por outro lado Era uma sociedade que bebia De uma grande riqueza cultural Pois nessa altura Estamos a falar neste momento Do século XV Portugal era dos países Com a maior tolerância da Europa Em que conviviam Portanto, a tradição cristã Convivia com a tradição dos judeus E com a tradição árabe Que de alguma forma ainda subsistia E aliás influenciou os descobrimentos Portanto, havia um certo contexto Em Portugal E no meu livro Cito os trabalhos Nomeadamente do António Castro Henrique Sobre a Idade Média Em que se explica Que o contexto económico Do país nessa época Era muito bom a nível europeu Por comparação com outros países europeus Mas a verdade é que isso é há 500 anos Estamos a falar do tempo atual E agora, no tempo atual Urge perguntar-te Porquê que Portugal É um dos países mais pobres da Europa E pode vir A curto prazo A ser mesmo O país mais pobre da Europa Sim A expectativa é que sim Que Portugal Na minha ótica Vai se tornar o país mais pobre da Europa E na Europa Estou incluindo Em relação à Europa Ocidental Já é o país mais pobre da Europa Ocidental E já é esse país mais pobre da Europa Ocidental Há muito tempo Há mais de 100 anos Que é assim Já no século XIX Já era o país mais pobre da Europa Ocidental Sim, isto é uma das coisas que eu tento explicar no livro É quando se culpa Quando se tenta falar das causas do atraso Não faz sentido dizer A culpa é deste governo Ou do anterior Ou até de dois atrás Ou sequer do século XX A culpa é dos sucessivos governos E reinados até Destes 100 anos É um pouco mais complexo do que isso Mas sem dúvida Que há um contexto institucional Que tem a ver com o funcionamento do sistema político Que tem muitas culpas no cartório Agora, nós dizemos O sistema político em Portugal Funciona pior do que em outros países da Europa E em relação à Europa Ocidental Não tenho dúvidas em dizer que isso é verdade O sistema político funciona pior Muitas coisas são a fingir Muitas leis são a fingir Não existe aplicação efetiva das leis São excessivamente complicadas O Estado funciona muito mal Normalmente é um entrave ao desenvolvimento Pelo menos tanto como é Como apoio ao desenvolvimento E isso acontece pior Todas estas dimensões são piores em Portugal Do que nos outros países da Europa Ocidental Mas eu tento explicar qual é o contexto histórico Que levou isso a ser assim Não basta dizer Temos maus políticos Ou temos maus políticos É preciso perceber Por que é que isso é assim Em termos comparados com o resto da Europa E por que é que não há um esforço De tentar reformar Para que deixe de ser assim Peraí, já vais explicar isso Mas fiquei aqui Parei quando tu disseste Que o Estado É muitas vezes um entrave ao desenvolvimento Porquê? Exato Porque basta qualquer pessoa Que tente fazer obras Por exemplo Vê a dificuldade que é Em ter as aprovações Porque o Estado é fiscalmente regressivo Em Portugal Ou seja, muitas vezes o Estado A redistribuição que faz é a favor dos ricos É um Estado que tira dos pobres Para dar aos ricos Um exemplo simples é As melhores universidades do país Em que nas licenciaturas As pessoas não pagam Praticamente não pagam propinas Pagam menos de mil euros por ano E se fores às melhores universidades do país Vês as pessoas As senhores jovens com as suas malas de Louis Vuitton Os senhores com os seus BMWs E portanto As pessoas Que vêm de famílias muito favorecidas E que teriam capacidade de pagar Propinas altas Os pais teriam essa capacidade E que vão beneficiar no futuro Da escolaridade que estão a fazer Não estão a pagar essas propinas E são literalmente os pobres Através dos impostos A pagar a universidade aos ricos E supostamente isto é assim Porque é uma questão de mérito Porque é uma questão de números de clausos E de notas para entrar Mas na realidade nós sabemos Que o contexto socioeconómico das famílias Importa muito para quem é que entra em que universidade E portanto as famílias Que têm um contexto socioeconómico muito favorecido Pagam explicações Aos filhos Têm um contexto em casa Em que eles próprios ensinam aos filhos O que for preciso E depois os filhos que têm boas notas Entram nas universidades E estão os pobres a pagar a universidade aos ricos Isto é um exemplo do Estado capturado Pelas caças médias e altas Agora há muitos outros exemplos em Portugal Porque a economia tem um nível de concorrência muito baixo Isto quer dizer o que? Um nível de concorrência baixo Mas quer dizer que há muitos monopólios Oligopólios Empresas que estão confortáveis A ganhar grandes lucros E muitas vezes mesmo à direita Defende-se os lucros das empresas Confundindo o que é que é Uma agenda que devia ser outra Que é defender a concorrência Porque a concorrência Vai beneficiar o consumidor Em última instância Mas defender a concorrência Não é defender os lucros É defender o consumidor Em última instância E portanto isso é outro exemplo do Estado Quando através da proximidade ao Estado Certas empresas Certos lobbies Conseguem ter acesso a benesses E conseguem ter mercados protegidos Digamos O mesmo se passa com as ordens profissionais Altamente protegidas Que até a União Europeia Pressiona Portugal Pressiona O país Em troca dos dinheiros Que estão sempre a dar E mal na minha ótica A fazer reformas Nas ordens profissionais E é o próprio Presidente da República A não deixar Qualquer dito houve TAPS Porque eles é que Não têm vontade Mas vão fazendo Portanto Em troca do dinheiro Portanto Aqui a questão é Estes mercados protegidos Sejam de ordens profissionais Sejam de empresas Graças aos seus monopólios A oligopólios E a proximidade ao Estado A falta de regulação Aos reguladores capturados Portanto Tudo isto cria Um sistema que é Digamos Confortável Para quem está Mas é Exclui Todos os que não estão E exclui A população Como um todo Porque é que dizes Que a União Europeia Quando nos dá Fundos europeus Faz mal Porque os fundos europeus Em teoria São dados Em troca de Reformas Ou são para Implementar reformas Mas na prática Não é isto que acontece Na prática Mesmo nestas situações Em que eles tentam impor Algumas reformas Em troca do dinheiro Há muita resistência interna No que toca à questão Das ordens profissionais Os lobbies Conseguem se impor E conseguem Não querer Essas reformas E conseguem Recentemente O próprio Presidente da República Não quis deixar Passar Esse tipo de reformas E por outro lado O dinheiro em si Não é utilizado Da forma Que deveria ser Ou seja O dinheiro Por exemplo O caso do PRR O PRR é dinheiro Que era dado Originalmente O seu objetivo original Era combater a pandemia A pandemia já acabou Há que tempos Agora que está a chegar O dinheiro em peso E esse dinheiro Está a ser utilizado Para Por exemplo Ainda ontem Foi noticiado Que estavam a ser construídas Imensas casas em Oeiras Portanto Com o dinheiro do PRR Ou seja Objetivamente Isto não é uma reforma Para o país Isto não vai Para o país a crescer Isto é Distribuir Distribuir o que existe Fazer algumas pessoas contentes Isto não põe o país a crescer Fazer Casas em Oeiras Que ainda por cima Oeiras é dos municípios Mais ricos do país Portanto É mais um exemplo De dinheiro A ir para os ricos A ir para os que já têm E portanto No fundo Este dinheiro É sempre Espera aí Essas casas Não são para pessoas ricas Caso contrário Não estarem mais para delas É para um dos municípios Mais ricos do país Portanto Também As pessoas Nos outros municípios Ainda são mais pobres Os municípios ricos Até parece que estou a defender o Eiras Mas os municípios ricos Também têm pessoas pobres É evidente Em todo o lado Pessoas pobres Mas em geral Tal como nos países Ricos há pobres Os pobres dos municípios pobres São mais pobres Em geral Que os pobres dos municípios ricos Mas no fundo Isto é um bocadinho Paralelo Ao essencial aqui Até podia as casas Ser para construir casas Na Amadora Ou numa parte Qualquer pobre No interior do país Não interessa O que interessa é Isto não é uma reforma Não vai pôr o país a crescer Não vai Isto é dinheiro Que é redistribuição Para políticos Comprarem apoio político E não faz crescer o bolo Distribui dinheiro E portanto Até adia Adia A sensação Adia as verdadeiras reformas Que o país precisa Mas sabendo nós Que a habitação Por exemplo É um dos grandes problemas Do momento atual Compreendendo O facto de dizeres Que essa não é a solução Então qual é a solução? A habitação é portada Completamente desfuncional Completamente desfuncional Agora A questão é É desfuncional Ao lado da oferta Ou é desfuncional Ao lado da procura Portanto As pessoas que estão à esquerda Especialmente à extrema esquerda Querem sempre É proibir Proibir os aumentos terrenos Não deixar o mercado funcionar Isto nunca foi solução Em parte nenhuma do mundo Isto é a maneira mais rápida De rebentar com uma cidade Uma cidade que tem Imensos prédios de velutos Por exemplo Isto é o resultado De rendas congeladas Já no tempo do Estado Novo Congelavam-se imensas rendas Não deu bom resultado Portanto O problema tem de ser resolvido Do lado da oferta Por um lado Nos centros urbanos E por outro lado Idealmente há uma distribuição Melhor das pessoas Por todo o país Não só no litoral E nas grandes cidades Porque há muitas partes do país Que tem poucas pessoas lá a viver E isso em parte É por forças Daquelas que os economistas Chamam economias de aglomeração As pessoas querem estar Onde estão os empregos Onde estão as outras pessoas Etc E isso é uma força Que num certo sentido É positiva Resulta do grande desenvolvimento Económico do século XX As pessoas terem vindo Para as cidades Mas agora com o teletrabalho Com essas coisas todas Há boa qualidade de vida Nas zonas rurais Para quem tem emprego Para quem possa trabalhar lá O problema é Não devemos ter uma visão idílica De que é possível estar lá Porque é tudo bonito Porque em geral Não há bons empregos Fora das cidades A não ser para o Estado Deixemos só dizer Que o nosso convidado Chama-se Nuno Palma Economista Vive em Manchester Como há pouco disse Logo no início desta entrevista E tem este livro Que acaba justamente De chegar agora ao mercado Chama-se As causas Do atraso português Repensar o passado Para reinventar O presente Hugo Vanderding Já tinha dito Que vamos todos morrer Mas agora diz Que vamos todos morrer Outra vez O obituário mais célebre da rádio É o único que Não morre É difícil dizer Não acredito em vida Depois da morte Uma das pessoas que eu gosto Acredito Esta Sexta-feira As vossas condolências Serão dadas A Hugo Vanderding Uma feliz emissão de Natal Dá uma coisa Que tu fazes E dizes Pronto É isto que eu nasci para fazer Às 19 horas Na Antena 3 Daqui a pouco vamos falar sobre futuro Com o nosso convidado Nesta época natalícia É isto que tu fazes É isto que tu fazes O sonho não tem fim Ai, é tão bom sonhar Eu vejo o Pai Natal Suspenso em pleno ano É o nosso querido alvim Ele está em Portugal E como reza a lenda Ele traz consigo a prenda Essa prenda chamada para adorar A estrela vai brilhar O mundo está em coração Os sinos vão tocar O rádio está ligado E o coro afinado Portugal inteiro vai cantar Para o solar Não me quero aceitar Uma joia brilhar Contigo a terra A estrela jamais irá morrer O solar 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 Nuno Palma É o nosso convidado de hoje Tem este livro Que chama As causas do atraso Português É o meu primeiro livro em português Sim Já tinha capítulos de livros E coisas assim Mas Escreve-te sobre a economia Também Sim História económica Sempre É o que te interessa Sim Porque alguns países são ricos E outros são pobres Olha É uma pergunta É uma pergunta muito habitual Que é O porquê deste livro Os autores quase todos Gostam que eu lhes faça esta pergunta Eu normalmente não lhes faço Mas faço hoje Pronto É Natal O porquê deste livro Porque não existe nada parecido Minimamente parecido A narrativa que é contada em Portugal Sob as causas do atraso Do meu ponto de vista Estava completamente errada É completa propaganda política E este livro Pelo contrário De política não tem nada Ou seja Este livro É um livro de divulgação científica Todas as afirmações que eu faço no livro Estão fundamentadas Através de trabalhos científicos Que estão por trás No último capítulo É um bocadinho mais subjetivo que os outros Um bocadinho mais opinativo No sentido em que Estamos a falar de uma época contemporânea Muito contemporânea No último capítulo do décimo É sobre o presente Digamos E o futuro E portanto É como às vezes se diz Nas faculdades de história Que Contemporânea é jornalismo Quer dizer Portanto Não há tantos estudos Sobre o Não há tanto distanciamento Portanto eu próprio digo isso Agora O livro Fundamentalmente É um livro de divulgação Baseado em trabalhos científicos E o que O meu trabalho Ao longo dos anos Que é a investigação Que está por trás do livro Me tem levado A conclusões Ao longo dos anos Que são completamente contrárias Às narrativas Que nós aprendemos na escola Sobre a história de Portugal E sobre as causas do atraso português E portanto Dá-me exemplos Exemplos Há bocadinho estávamos a dizer Que as causas do atraso Estava eu a afirmar Não são do século XX Já vem de trás o atraso Na realidade O século XX Até foi Globalmente Um século De grande recuperação Do atraso Em que continuámos A ser o país Mais pobre da Europa No fim do século XX Da Europa Ocidental Mas era Mas a nossa distância Em relação aos outros Era muito mais pequena Do que tinha sido No início do século XX E portanto E a maior parte Dessa recuperação Aconteceu durante o Estado Novo E quando eu digo Esta afirmação Esta afirmação Não tem nada de normativo Ou seja Não tem um julgamento De valor associado Eu não estou a dizer Que a ditadura é boa Nunca disse nada disso O que eu estou a dizer É temos de olhar Para o Estado Novo Com objetividade Temos de reconhecer Que foi durante o Estado Novo Que existiu uma grande Aproximação do país Aos níveis de vida da Europa E nós em Portugal Sistematicamente Ouvimos exatamente o contrário E aliás É o contrário Que se ensina nas escolas Eu cito no livro Os programas escolares Que ensinam exatamente o contrário Ensinam que o Estado Novo Foi uma causa do atraso E é fácil perceber porquê Porque é fácil olhar Para um momento fixo no tempo Digamos o 25 de Abril E dizer O país estava tão atrasado Ainda havia 20% de analfabetos Ainda havia coisas horrorosas E como o país Entretanto também tem avançado Nas últimas décadas É fácil olhar para trás E dizer Éramos tão pobres Por causa da ditadura Mas isso não é verdade Porque esse período Como eu digo Foi um período De grande recuperação económica De um atraso Que vinha muito de trás O atraso do país Era muito anterior A Estado Novo As suas raízes profundas Eu argumento no livro Estão no século XVIII E foi no século XIX Que Portugal bateu no fundo E a Primeira República Foi um desastre completo Em termos económicos Educativos A todos os níveis Deixa-me aqui Colocar uma primeira mensagem Esta que nos chega Doa Gonçalo Santos Que diz isto Boa noite Provaral Boa noite Fernando Alvim Boa noite convidado Gostava de discordar Quando o convidado Afirma que Os pobres pagam tudo E os ricos Não pagam nada Isso Eu posso falar à vontade Eu não sou rico Mas posso falar Se o convidado Analisar um recibo De vencimento De uma pessoa Que ganha muito bem Constata que Chega a pagar Mais de 50% Do ordenado dele Diretamente para impostos Impostos esses Que vão pagar Tudo O que um Pobre Se calhar Não desconta Mas também usufrui E que está correto Se for no meu ponto de vista Portanto Não concordo nada Quando Essa visão De que Os ricos Não pagam nada E os pobres Pagam tudo Discordo totalmente Esse convidado Devia fazer um bocadinho Um trabalho de casa Mais aprofundado Obrigado Convidado Quer responder Sim Eu vou responder Existem aqui Alguns equívocos No ouvindo Não percebem O que eu disse O que eu disse Foi que o Estado Tem uma dimensão Fortemente regressiva Ou seja É óbvio que os impostos Olhando no papel São progressivos São por escalões O IRS Há uma progressividade Nos impostos E portanto Quanto mais uma pessoa Quantos mais rendimentos Tenha Mais paga Em termos proporcionais Agora Depois é a questão Essa é a parte Da receita Do dinheiro do Estado Outra coisa É a questão Da despesa Muita dessa despesa Do Estado Que Na construção Na ideia No ideal De um Estado De bem-estar De um Estado social Deveria ser Redistribuição Dos ricos Para os pobres Na realidade Na prática Muitas vezes Não é assim Foi esse o exemplo Que eu dei No caso das propinas Que é um exemplo Concreto Mas há muitos outros Porque lá está Eu também dei aqueles exemplos Das empresas Dos mercados protegidos Que graças à proximidade Com o poder político Conseguem ter lucros De monopólio E está numa posição Muito confortável Que tem a ver Com essa proximidade Ao poder político E que recebem esses lucros E esses altos salários E essas coisas todas Devido a essa proximidade E essas pessoas Não são pobres São pessoas De classe média alta Ou mais Ou ricas Portanto Existe efetivamente Na questão Da despesa Do Estado Quem é que beneficia Da despesa pública Muitas vezes Quem beneficia Não tem a ver Não é quem Nós esperaríamos Num sentido Se olharmos Para o Estado De bem-estar Ou ao Estado Social Num sentido Ideal É isso que eu disse Nós aqui neste programa Somos muito proactivos E na verdade O que queremos saber É justamente O que é que Portugal tem que fazer Pelos vistos Nos próximos 100 anos Para dar Dar a volta À tendência Dos últimos 100 anos Portugal está onde está E está mal Não é um acaso Não é por acaso Que está onde está Portanto É fácil E eu vou apontar algumas Apontar reformas concretas Que melhorariam O Estado do país Portugal precisa De liberalizar As ordens profissionais Portugal precisa De reformar A justiça Que é lenta Que é ineficiente Especialmente Os tribunais Administrativos E fiscais São completamente Desfuncionais Não é normal Uma justiça Tão lenta Falamos há bocado Da questão Da oferta Na habitação Que o Estado Cria imensos entraves À construção Há muita Mal Os fundos públicos Não são bem utilizados As políticas públicas Muitas vezes são miúpes São viradas Para o curto prazo Não viradas Para o investimento Em educação Para a reforma Das universidades Para a reforma Das escolas Para coisas que iam dar Grandes frutos A prazo E não estão a dar frutos E em vez disso O poder político Prefere construir Uma ponta Ou construir uma coisa Imediata Que dê um retorno Político imediato Agora Essas são as É fácil apontar Reformas É fácil apontar Caminhos melhores Para mim Essa pergunta Num certo sentido Não é a mais interessante A mais interessante é Porquê que essas reformas Não são feitas Se nós sabemos O caminho Já o disseste Por interesses políticos Pronto Mas porquê que em Portugal Isso acontece mais Do que noutros países Porquê que em Portugal As políticas públicas São piores Do que noutro lado Podemos sempre dizer As políticas públicas São uma causa do atraso A falta de reforma Na justiça Não ouvir Alguém como Nuno Garopa Que anda há anos A avisar Quais são as reformas Necessárias na justiça Num país Em que tem uma justiça Completamente desfuncional Não é possível Julgar Sócrates A tempo e horas Não é possível Alguém que tenha Qualquer conflito Com o Estado Nos tribunais administrativos Ou fiscais Pode estar Dez anos à espera E portanto É possível dizer Existem reformas Que têm de ser feitas Mas elas não estão A ser feitas E portanto O que é mais importante Tudo Do que listar Reformas É fácil Mas o mais importante Tudo é perceber Porquê que elas Não estão a acontecer E a razão Que eu Sou pessimista É que eu considero Que os entraves Fundamentais A essas reformas A acontecerem Vão continuar E esses entraves São nomeadamente Por um lado Os fundos europeus Que adormecem O país E não deixam A população Ver o verdadeiro Mau estado Do país Por um lado Simplificando um bocadinho O meu livro explica Isto em mais detalhe E por outro lado As causas Que são mais históricas Têm a ver Com o contexto Institucional E cultural Histórico De Portugal Vindo do século XX Que deixa hoje Um país envelhecido Com capital humano baixo Com instituições Atrasadas E desfuncionais E que são difíceis De reformar E que outros países europeus Até por terem uma transição Para a democracia Diferente da nossa Penso nomeadamente No caso de Espanha Em que teve uma transição Para a democracia Que foi negociada E portanto Não criou Uma ideia Que existe muito Em Portugal Que é que o Estado E em particular A esquerda É moralmente superior E essa ideia Foi uma ideia Que tem a ver Com o pós-25 de Abril E esse pós-25 de Abril E as narrativas Essas tais mentiras históricas Que se criaram Sobre a história Do século XX Em Portugal Afetam muito A cultura do país E atiram Culturalmente O país No que toca A política económica Eu não quero só dizer Para a esquerda Não é bem certo Porque a própria direita Também é muito Anticoncorrência É muito a favor Do mercados protegidos E portanto É mais Anticoncorrência Livre Antiliberdade económica Do que Propiamente esquerda Portanto Porque a própria direita Também é muitas vezes Contra essa liberdade económica Deixa-me aqui lançar o repto Aos ouvintes da Provaral Já o perceberam O nosso convidado É justamente o autor Deste livro As causas do atraso português O Nuno Palma Que está aqui Para falar sobre isso E precisamos de facto De mensagens De resto Estão a começar A chegar Umas atrás das outras Como sempre Temos aqui Déficit de participação feminina Por isso Queremos que Mulheres deste programa Se juntem a nós E nos digam No vosso entender Qual é Quais são As razões Para este atraso português Como é que Como é que vocês o veem Como é que analisam Que soluções é que apontam A melhor intervenção de hoje Vai como De resto é tradição Ganhar um livro Do nosso convidado As causas Do atraso português Ricardo Gonçalves Tem uma questão Boa noite Olá Cumprimentos ao Alvin E ao convidado Eu gostava de perguntar Ao convidado Porquê que atualmente Nunca se fala em monopólios Eu considero que Atualmente Há muitos Monopólios Tudo são grandes Empresas internacionais Meia dúcia Dúcia De empresas Em que todo mundo Compra Todo mundo Vai E nunca se fala Sobre isso Eu acho que se devia Combater um bocado Isso Eu gostei Quando o convidado Mencionou Que Da concorrência Apoiar a concorrência Como é que se pode combater A isto Hoje em dia Adorava saber De onde vem Esta pronúncia Do Ricardo Gonçalves Apostaria que era Minha ali Melgaço Moção Parede de Escovora Anda por aí De certeza absoluta Convidado Ricardo Podes esclarecer Já agora Uma ou outra A José Luís Que diz aqui Outra coisa Fernando Altim Parabéns pelo programa Olá Estou a ouvir O vosso convidado Eu gostava de saber Qual é a opinião Relativamente a isto Os que mais ganham São aqueles que mais Descontam Para apostado Isto funciona tudo Menos Como motivação Para Trabalhar mais E ganhar mais E agora Queres começar por esta Eu não sou partidário Da ideia Que é muito defendida Pela direita em Portugal De que os impostos altos São um grande problema Para o país Não sou Mas vou Antes que me caia Em cima A série Ou a direita toda Eu vou tentar explicar Porquê que não sou partidário Dessa ideia Porque em primeiro lugar Porque a carga fiscal Em Portugal Não é particularmente alta Em termos internacionais Às vezes Já quem utiliza Um termo alternativo Que é o esforço fiscal Que esse sim É relativamente alto Mas é um termo Um bocadinho mais obscuro Ou seja Portugal As pessoas em Portugal Não pagam mais impostos Em relação ao seu rendimento Em geral Do que a maior parte Dos outros países europeus No entanto O que é verdade É que depois O que o Estado dá Em troca Do que foi pago Nos impostos Isso é que de facto Funciona muito mal O Estado funciona mal Os hospitais funcionam mal As escolas funcionam mal Os últimos resultados Do PISA Têm mostrado isso Bem Porque falamos Da questão dos tribunais Funciona muito mal Especialmente Os administrativos E fiscais E portanto O problema Para mim Dos impostos altos É um problema Que quer dizer Claro Os impostos são altos Mas O que é preciso É criar crescimento económico E porque depois Se criarmos crescimento económico Se aumentarmos o bolo Até vai haver Espaço fiscal Para diminuir os impostos O que é preciso É criar crescimento Em relação ao primeiro Dos monopólios Ouvindo que falou Dos monopólios A questão aqui Dos monopólios É a seguinte De acordo com Simplificando um bocadinho A esquerda em geral A esquerda em geral A esquerda acha Que o Estado Vem e resolve tudo O Estado vai E Monopólios públicos São coisas ótimas Nós sabemos Que isso não é verdade Empiricamente Funcionam em geral Muito mal Mas por outro lado Muitas vezes A direita vem e diz Privatize-se Mas privatize-se Não resolve o problema Só por si Porque substituindo Um monopólio público Ou seja Uma empresa grande Que o Estado É dona dela Como a RTP por exemplo Por um monopólio privado Não resolve o problema Porquê? Porque um monopólio privado Vai se na mesma Comportar como um monopólio Vai querer lucros Para si próprio Massimizar os seus lucros O que é preciso É aumentar os níveis De concorrência da economia E portanto Por isso é que eu digo Que em Portugal O problema Apesar de eu considerar Que o contexto histórico Do imediato 25 de Abril A forma como a história Foi interpretada Atirou Portugal Para uma direção Antiliberal Para uma direção Estatista E tudo isso é verdade Em relação a outros países Mesmo a direita em Portugal Muitas vezes Do meu ponto de vista Não defende As políticas certas Porque defende Os lucros Das grandes empresas Defende Os monopólios Implicita ou explicitamente E quando deviam estar Um sistema de livre concorrência Que em última análise Ia beneficiar todos os consumidores Agora Isso é verdade Agora A pergunta mais profunda É porquê que é assim Porquê que é mais verdade Assim do que noutros países E é isto que o livro Tenta explicar Olha está Marlene das Flores Ouviu aqui o meu reto Para aumentarmos A nossa participação feminina E ela dá aqui O corpo às balas Dos Açores Ela tem aqui Esta explicação Olá Sou Marlene das Flores Estou a achar o programa Muito interessante Mas eu gostava Que o convidado Fizesse o favor De desenvolver Um bocadinho Para eu perceber Em que medida É que Portugal Estaria melhor Pelo que eu percebia Ela acha que Portugal Estaria melhor Durante o Estado Novo Eu gostava de perceber O ponto de vista Do convidado Beijinhos Boas festas Obrigado E igualmente Sim Não foi isso que disseste Mas explica já agora A Marlene Eu nunca disse isso E o meu livro Não diz isso de todo Aqui a questão é Isto é como Dois carros Andarem na autostrada Um anda a 80 Outro anda a 120 Ok Nós podemos estar a crescer E podemos estar a andar 80 E estamos a avançar Mas outros carros Andam a 120 Na estrada E estão a andar mais rápido Que nós Isto é a situação Do país hoje Hoje nós vamos Numa autostrada E os outros carros Da Europa Vão mais rápido Que nós No Estado Novo Era ao contrário Portugal estava a convergir Com os outros Os outros vinham à frente E Portugal ia A acelerar E ia apanhar os outros Agora Isto não Para já isto não é Uma defesa da ditadura Não é De todo dizer Que a ditadura É uma coisa boa Porque estas coisas Devem ser separadas Devemos perceber Qual é o contexto Qual era o contexto Económico Da altura Qual era o contexto Político Da altura E o Estado Novo Deve ser criticado Pelas coisas Que tem que ser criticada Era uma ditadura Tinha polícia política Aprendia as pessoas Por delito de opinião Até torturava pessoas Não tinha penas de mortes Apesar de que houve Algumas execuções Extrajudiciais Portanto Este é que é o problema É ver polícia política Quer dizer Primeiro foi PVDE Depois foi PI Depois foi DGS Este é que é o problema Do regime Agora O problema para mim Isto são fantasmas Do passado Nós temos de perguntar É porque é que hoje Muitos partidos políticos Adoram o fantasma De Salazar Adoram Tal como o PS Adora o Chega É o mesmo princípio É pôr as culpas Em alguém É dizer Nós somos moralmente Superiores aos outros E portanto Nós temos o direito Moral De mandar neste país E isso é uma coisa Que é muito negativa Para o presente Até porque muitas vezes Isso é feito Através de mentiras Uma das mentiras Mais frequentes Ditas pela esquerda Pela extrema esquerda Em Portugal É precisamente Que o Estado Não houveram Um sistema De mercados livres Havia um mercado Não havia Estado As pessoas eram Deixadas ao abandono Isso não é verdade O Estado Novo Era um regime Com muita intervenção Do Estado E portanto Muitas vezes Essa parte Que claramente É muito negativa E eu não tenho Qualquer dificuldade Em criticar Da forma O mais pesada Possível A parte De que o Estado Novo Devemos julgá-lo Negativamente Por ter sido Uma ditadura Por oprimir a liberdade Depois É feito um passo Que já não é verdade Disso Para dizer Era um sistema Económico Muito diferente Do que era Para tentar justificar Hoje temos um sistema Económico Que na verdade É desfuncional É preciso perceber A economia de Portugal Hoje é desfuncional Funciona muito mal É um país Muito mal gerido Isto é O que basicamente Estás a dizer É que discordas Obviamente Com uma ditadura Mas que concordas Com o que dali Resultou Portanto com os resultados Económicos Dali resultaram Eu não concordo Desde que concordaram É só aproveitarmos a parte boa Que são os resultados Económicos E termos uma democracia Parece-me claro Certo Não é uma questão De concordar Eu quero descrevê-los Eu não faço julgamentos De valor no meu livro Eu não estou a dizer Uma coisa é boa Uma coisa é má Eu estou a tentar explicar A história como ela foi A realidade Foi assim E quando a realidade Foi assim Isso põe em xeque Outras histórias Mentiras Propaganda História Propaganda Que é feita Sobre um regime Que tem a ver Com o aproveitamento político Que certas forças políticas Nos nossos dias Fazem sobre o nosso passado Todos os regimes históricos Fizeram isto Todos Os liberais Os chamados liberais Do século XIX Também não eram bem liberais A monarquia constitucional Do século XIX Inventou imensas mentiras Sobre o migulismo O Primeiro República Os republicanos Inventaram imensas mentiras Sobre a monarquia Portanto as facnuses As facnuses não são de agora Não O próprio Estado de Novo Inventou imensas mentiras Sobre a Primeira República Todos os regimes Inventam mentiras Sobre o anterior E culpam o atraso No anterior O tempo em que nós vivemos Hoje não é diferente Portanto eu não Escrevi o livro Para defender regime Possivelmente nenhum Nem para atacar regime Possivelmente nenhum Eu tento fazer Uma descrição Factual De como é Que as coisas evoluíram Ao longo do tempo Mas vês-te a defender Mais a direita Do que a esquerda Em questão minha Isto tudo depende Em que país É que estás a falar Estou a falar em Portugal Em Portugal A questão é Em Portugal A esquerda Porta-se muito mal Mas também Quem está sempre no poder Eu não tenho dúvidas Se estivesse a direita Muito tempo no poder Também é poder Esteve muito tempo No poder Depois do 25 de Abril Lembre-se Os tempos de Cavaxil Foi o único período Há décadas Que é sempre o mesmo Partido no poder A não ser Em períodos muito excepcionais Foi aqueles períodos De Durão Barroso Santana Lopes Que não durou Uma legislatura inteira E foi aqueles Quatro anos Do passo escolho Portanto estamos Há décadas Mas isso foi anos Isso foi há 30 anos E foi o único período Que houve dois governos inteiros Portanto estamos Há décadas Agora Se tu me perguntas assim Se isto fosse ao contrário Se tivesse sido o PSD O partido dominante Do regime Eu acho que isto Tinha sido tudo igual Não, era muito diferente Não acho que fosse diferente Pronto Deixem-me só dizer Que estamos a 15 minutos Do final deste programa Há duas mensagens Que quero aqui passar Uma delas É do Ricardo Gonçalves Já aqui tivemos um Mas não é o mesmo Parece-me É outro Outro Ricardo Gonçalves A pronúncia Não é verdadeiramente De nenhuma parte do país É um portunhol É da Venezuela O teu ouvinte Desde 2001 2001 não 2002 Que foi mais ou menos Na altura que chegou Cheguei E aprendi muito português Com o teu programa Obrigado Alvin Olha, obrigado eu Ricardo Adoro pronuncias E adoro Tentar perceber Donde é que elas Vem Esta vem Da Venezuela Já agora Uma outra pronúncia É esta do Daniel Campos Que fala sobre custo de vida Boa noite Prova oral convidado Gostaria de perguntar Eu já visitei alguns países mais ricos da Europa E achei que nos supermercados E achei que nos supermercados pagávamos Acá em Portugal pagámos mais ou igual Pelo menos na maioria dos produtos Até há algumas comparações feitas Que por exemplo carne de porco é mais barata que na Alemanha Por exemplo E na internet já apareceram casos de produtos feitos em Portugal Que são mais baratos nesses países do que em Portugal Há justificação para isso Sabendo que os supermercados pagam às pessoas de caixa O salário mínimo cá E nos outros países o salário mínimo é muito maior Será por causa dos monopólios Como o convidado referiu Obrigado E agora? Pronto Ou seja, o meu livro cita a investigação científica Que mostra que efetivamente Os níveis de concorrência da economia portuguesa são baixos E portanto, claro, com níveis de concorrência baixos Os preços são altos Em geral, os países mais ricos Têm níveis de preços mais altos Do que os países mais pobres Existe a economia Fala-se do efeito balaço a Samuel Sendo para quem for economista Sabe o que eu estou a me referir E portanto Efetivamente em Portugal Os baixos níveis de concorrência na economia Levam a preços mais altos Do que de outra forma seria Não há nenhuma dúvida disso Agora, mais uma vez Para mim a questão fundamental Esse é um sintoma do problema O problema mais fundamental para mim É porque é que o país é assim Porque é que é assim Não é de outra maneira E porque é que sendo assim E sendo uma coisa negativa Isso não muda Será que algum dia vai mudar? Eu espero que sim Mas não vai ser Não penso que seja A curto, médio prazo A não ser que a Europa Repense seriamente A sua política De fundos comunitários Espera lá O que é que achas Tem que acontecer? Para que Tem que haver algo Para nós mudarmos Várias coisas podem acontecer Imagina que nós queríamos acelerar Tu estás a dizer Isto é curto A curto prazo não será A médio e longo prazo será Mas imagina que nós gostávamos Que fosse a curto Acho que quem está a ouvir este programa Então se calhar é melhor Mudarmos a nossa atitude Para o que é que tínhamos que fazer Para acelerar o processo Há uma coisa que tu aqui ainda não falaste Nomeadamente tecnologia E timidamente falaste de educação Se nós tecnologicamente Estivermos mais evoluídos Tivemos processos Mais evoluídos tecnologicamente Obviamente que iremos produzir mais E este parece-me ser um ponto importante E aí estamos também Bastante atrasados E depois a educação Que é sempre uma bandeira De sucessivos governos Certo, mas muitas vezes O que eles dizem Não é o que eles fazem Portugal continua a ser o país Com o capital humano Mais baixo da Europa toda Pelo menos da Europa Ocidental Certamente E provavelmente em relação A Europa do Leste Também de todos os países Porque os países da Europa do Leste Até têm níveis de capital humano Relativamente altos Que não lhes serviu de nada Enquanto eram comunistas Os que eram comunistas Níveis de capital humano Supostamente altos Com más instituições à volta Não servem para nada Mas que agora Os estão a favorecer E Portugal Quer dizer, é um desastre A gestão da educação Durante o Covid Foi absolutamente desastrosa Os números estão cá fora Portanto, Portugal caiu recentemente Imenso nos testes PISA Que são testes internacionais Que comparam a sabedoria Dos alunos E a sua capacidade De resolver problemas matemáticos Etc E portanto E isto ao mesmo tempo Que o governo Sistematicamente Mende sobre estas questões Diz que não Foi por causa da pandemia Quando na verdade Portugal caiu mais que os outros Portanto, a pandemia afetou todos Foi as más políticas públicas Que foram utilizadas Foi a gestão Ser sempre a favor Dos mais velhos em Portugal Portugal é um país Profundamente envelhecido É um país em que As pessoas mais velhas Até por serem mais E por votarem mais E por também votarem mais Nos partidos tradicionais Como no PS Acabam por ter as políticas públicas Como no PS ou no PSD Não, não, não Hoje em dia o voto E as estatísticas Estão absolutamente claras Sobre isso As pessoas reformadas Votam em peso no PS Em peso no PS Aliás, foi esse o problema Daqueles 700 mil votos Que desapareceram em 2015 À PAF Foi que os reformados Todos aos quais Tinham cortado as pensões Deixaram de votar Na PAF Portanto, no governo Liderado por Pedro Passos Coelho E portanto E portanto É precisamente factual O que eu disse Nuno, porquê que emigraste? Portugal não tem quaisquer condições Para fazer uma carreira internacional Científica de qualidade Nuno Palma Autor do livro As Causas do Atraso Português Nosso convidado de hoje Deixa-me aqui colocar Uma outra mensagem Da Sandra Pereira Que nos diz isto E vai Boa noite Sou o Fernando Alvim É o convidado Nuno Palma Já fui ver Este é um tema Bastante interessante Já fui ver até o livro E já o meti na minha lista De desejos Ganho, não ganho O que for Não acham que possa Ter a ver Esta questão do atraso Em Portugal Com, por exemplo A falta de literacia financeira As pessoas em Portugal Não sabem Poupar Não sabem Amelhar dinheiro Ou pelo menos Não da forma correta São muito desconfiadas Em relação aos produtos financeiros Que lhes podem dar algum retorno E é tal questão Acham que se é uma coisa Que pode trazer algum retorno Mesmo elevado Têm muita desconfiança Somos desconfiados Tem a ver com a nossa própria cultura Será? Não sei Boa noite Obrigada Deixem-me só dizer Que o nosso convidado Já vai responder Tocou para mais de um milhão De peregrinos Nas Jornadas Mundiais Da Esvirtude Usa a música Para promover a paz e a união E mistura Tecno Aos e música eletrónica Finalmente Nas redes sociais E nas pistas de dança A Provaral recebe O DJ Padre Guilherme Tenho de ir acordar o pessoal Esta quarta-feira Estaremos em Contrição Às 19 horas Na Provaral O nosso convidado já está preocupado Com medo que o seu discurso Passe a ser convertido Como alguém que vem para aqui Defender o fascismo Exato Não é nada disso Nuno Temos que retomar Esta ideia Da Sandra Pereira Da iliteracia Financeira Financeira Concordas com ela Que esse também Poderá ser um dos problemas? Concordo Mas esse não é um problema profundo Esse é um sintoma Ou seja Essa é uma causa intermédia Digamos Ou seja É preciso perceber Portugal chegou ao início do século XX Quando 3 quartos das pessoas Eram analfabetos 3 em cada 4 portugueses Eram analfabetos No início do século XX Mesmo no fim do século XX Mais metade da população Não tinha mais do que A escolaridade primária Portanto O nível Como eu tinha ditantes O nível de capital humano Do país era muito baixo Isso tem a ver com heranças históricas E com heranças históricas Como eu digo São anteriores ao século XX A sua causa É anterior ao século XX Aliás O século XX Até foi um período de recuperação Porque o Estado Novo precisamente Acabou com o analfabetismo infantil em Portugal E portanto resolveu o problema à prazo Um problema secular que Portugal tinha Que vinha de séculos anteriores Resolveu Arrumbou com esse problema à prazo Mas ainda assim havia muito analfabetismo Lembra-se? Mas isso é dos adultos O revelho não aprende línguas É muito mais difícil Portanto quando chegou ao 25 de Abril Ainda cerca de 20% da população era analfabeta É difícil Mas ainda assim conseguiu-se eliminar Vês? Não, só a partir de Essas pessoas Agora quase que não existem analfabetos Claro, mas lá está Mas quem resolveu o problema Do analfabetismo em Portugal E insiste que isto não tem a ver Que isto não é uma defesa normativa do regime Não é um julgamento de valor Mas é uma afirmação factual Quem resolveu o problema à prazo Do analfabetismo Foi o Estado Novo Porque resolveu o problema Do analfabetismo infantil E dessa forma resolveu o problema à prazo No fim dos anos 50 Entre as crianças O problema é que era uma ditadura Claro, mas isso é uma questão à parte Ou seja, toda a Europa Toda a Europa Até a certa altura Até a Segunda Guerra Mundial Praticamente toda a Europa eram ditaduras Esta foi uma ditadura Que por várias contingências históricas Ficou assim um bocado congelada no tempo E durou mais tempo do que as outras E eu considero que uma transição Mais cedo para a democracia Podia ter Quer dizer, o Marcelo Caetano Podia ter ficado para a história Acabando com a guerra E convocando eleições Hoje seria um herói Infelizmente não teve a visão Para fazer isso Ou não teve capacidade política Mas não achas que o facto De termos tido uma ditadura Tão longa Nos atrasou? Objetivamente Esta ditadura Em particular Na forma de funcionamento Que ela teve Levou uma grande convergência Do país Em termos económicos E em termos educativos Com a Europa Não há qualquer Não pode haver dúvida disto Isto é factual E quem diz o contrário Tem objetivos políticos presentes Ah bem, mas a que custa? Claro que tudo tem custos Quer dizer, tudo tem custos No sentido Livro da expressão, por exemplo Por exemplo Por isso mesmo é que eu digo Qualquer resultados Eu digo no livro Quaisquer resultados Em termos económicos do regime Não justificam a pressão Da liberdade E tudo isso Agora É preciso também perceber Já agora Que essa mesma pressão Até foi bastante baixa Em termos comparados Não tem nada a ver Com o fascismo italiano Ou com o nazismo Ou com a Argentina de Videla Mas o mal dos outros Posso ser bem Não é? Como se costuma dizer em Portugal Certo, certo Mas mais uma vez Eu não digo isto Para justificar coisa nenhuma Digo isto Para contextualizar E perceber Que muita da propaganda Que é hoje feita Sobre o regime anterior Não passa disso Propaganda Para legitimizar Os que estão agora E para dizer Nós somos moralmente superiores Deixa-me aqui Com uma outra mensagem Da Maria João Cardoso Um tema super interessante E que eu gosto de debater Pois é Gostaria de perguntar Ao convidado Que pudesse explicar Porquê que há pessoas Que não pagam impostos Eu tenho muita dificuldade Em aceitar isto Isto é Como é que toda a gente Do seu pequeno esforço Não contribui Para o bem comum De todos Continuamos a achar Que tudo Muita gente acha Que tudo É o Estado Que vá E o Estado Sobre todos nós Portanto Tem que sair De todos nós Um pouco No esforço Obrigada Quem é que não paga impostos? Ensine-me Sim Os mais pobres Não pagam impostos Efetivamente Eu não acho mal Que não paguem Ou seja Por isso é que Às vezes as pessoas Dizem que eu sou um liberal E eu digo sempre Eu não sou bem um liberal Eu sou 60% liberal 30% social-democrata 10% conservador Eu sou mesmo 30% social-democrata Há coisas em que O Estado tem que intervir O Estado tem um papel Na redistribuição E portanto Agora Tem que intervir De uma forma inteligente Tem que intervir De uma forma Que não seja capturado Por quem de facto Não precisa do dinheiro E tem de intervir De uma forma Que implemente Boas políticas públicas Que façam crescer o bolo Porque só crescendo o bolo Só crescendo a economia É que se depois pode redistribuir Inclusive para os mais pobres E dar oportunidades Aos mais pobres Não se pode redistribuir primeiro E esperar que isso crie crescimento Isso é um disparate Primeiro tem que crescer E depois pode-se redistribuir Há certos tipos de redistribuição Que podem levar a crescimento Há Mas é preciso muito cuidar De como é que são implementados E em geral O historial em Portugal É que as instituições portuguesas E o capital humano do país Têm-se revelado insuficiente Para conseguir implementar Boas políticas públicas E o meu livro explica porquê Quais são as origens históricas E contemporâneas De ser assim Deixem-me só dizer Que estamos mesmo Na parte final deste programa A próxima semana Onde basicamente A grande maioria dos portugueses Estará de férias Não contribuindo assim Para o enriquecimento Ou não Talvez com o consumo Possa contribuir Para o enriquecimento de Portugal Mas há um programa Em Portugal Que não vai estar de férias Imaginem Que programa é esse Guilherme Duarte odeia pessoas Malta que se levanta Mal o avião a terra Você se chanta estúpida Pessoas que usam a palavra top Que tratam os filhos por você Que dançam o esquema Levantas Depois ficam ali Posição de Cocuna de Notre Dame Ali com baixo Todos tortos Meios de lados Olhamos para os outros Feitos suricatas Ai não dá para sair Não dá nunca dá logo Pessoas que pedem Francesinha vegetariana Que tratam os sogros Por pai e mãe Pois um gajo Com bom senso Ser pensante Que teve a calma De ficar ali sentado Tem um QI maior Do que o número de sapato É que fica prejudicado Guilherme Duarte odeia pessoas E é bem possível Que nos odeie também a nós É preciso fazer um esquema Vamos O Diálogo Esta terça-feira Às 19h Na Antena 3 Estamos quase no final Deste programa O que é que te apetece dizer Sobre o teu livro Que agora chega Que se chama As causas do atraso português Pronto O livro Eu quero antes mais explicar Como eu disse É um livro baseado Na investigação científica Que está por trás E que depois Dá uma nova visão Sobre a história de Portugal Às vezes dizem Que eu estou a reescrever a história E é verdade Eu estou a reescrever a história Para dizer a verdade Para a livrar da propaganda E da mentira Por exemplo Dou um exemplo claro O caso do Marquês de Pombal Temos numa das principais Rotundas do país Em com grande destaque Uma figura que foi talvez O pior político Da nossa história O político mais diretamente Responsável A ter que se escolher um É um bocado Parvo escolher só um Porque ele também vem Num contexto político Que eu explico no livro E ele é o resultado Também desse contexto Mas a ter de escolher Uma pessoa Que se calhar é um exercício Um bocado parvo Mas a ter de escolher Uma pessoa Eu escolheria o Marquês de Pombal Como sendo a personagem histórica Mais diretamente responsável Pelo nosso atraso Fechou as escolas Quase todas do país Portanto A origem De um Portugal Muito atrasado Em termos educativos A pessoa mais diretamente Responsável por isso Foi o Marquês de Pombal Queres com isso dizer Que corres o risco De substituir Os historiadores O José Gomes Ferreira Meteu-se numa polémica tremenda Justamente ao fazê-lo Aqui neste programa Eu sobre isso não comento Porque eu sei quem é Mas não é historiador Não sei muitos detalhes Sobre o livro Mas sei Imagino que não tenha Mas ele também disse Que queria emendar Erros históricos E meteu-se num trabalho sério Pois eu não vou comentar Pelo que eu sei Não tem fontes por trás Das afirmações que faz Enquanto que o meu livro É exatamente o contrário Todas as afirmações Que são feitas São feitas através De estudos científicos Publicados nas melhores Revistas internacionais Com revisão de pares E portanto são Mas revistas de história Ou de economia? De história económica De economia Umas de história Umas de economia Umas de história económica Mas são as revistas Mais importantes do mundo Nesta área Em que por exemplo Os professores que são contratados Nas melhores universidades do mundo São contratados Em função de critérios de mérito Outra coisa que Portugal O mérito é mandota em Portugal Mas nas boas universidades Internacionais não é E portanto os critérios De contratação dos professores E de progressão na carreira Tem a ver com a publicação Nestas revistas científicas De qualidade E o meu livro é baseado Nessas publicações Já mataste o Marquês de Pombal Para o final deste programa Podes nos dar mais um dado Que na tua opinião Está também errado De uma forma histórica? Posso Por exemplo O século XIX E a sua continuação Num certo sentido Que foi a Primeira República São regimes que muitas vezes São vistos Especialmente pela história Dos tradicionais De uma forma bastante positiva Quando tendo havido Grandes reformas Institucionais E políticas E foram regimes Que foram completos falhanços Em termos económicos E para desenvolver o país O país bateu no fundo No século XIX E a Primeira República Foi um regime Que foi curto Foi radical Mas foi um regime Que foi um desastre Em termos Para o desenvolvimento do país Algo me diz que este programa Não vai ficar por aqui Declarações muito faturantes Estas de Nuno Palma Economista Que é professor E reside em Manchester E que está aqui justamente Para passar o Natal Não é verdade? Nós sabemos disso E trouxemos-lhe A propósito deste livro Que agora sai E que se chama As causas do atraso português Quero-te agradecer Nuno O facto de teres vindo E desejar-te bom Natal Muito obrigado Amanhã temos Hugo Vandarding Neste programa Até amanhã Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam? Partilhem Comentem rtp.pt Barra play O podcast